Eu fiz o meu mestrado, na verdade, em cuidado integral, meu mestrado foi em cuidado integral, mas o meu foco e a minha dissertação foi em relacionamento intercultural. E um dos meus primeiros E6, os meus primeiros trabalhos, foi justamente esse, brasileiros trabalhando em campo intercultural. Ixi, Isabel, agora eu vou ter que voltar lá nos meus estudos. Será que eu vou lembrar? Não, só dá uma palhinha aqui, um dia a gente vai te ajudar para falar só sobre isso, hein? Eu tenho que falar um só sobre isso, só a gente pode fazer um dia só sobre isso. Pontos positivos, né? Aliás, eu não vou falar positivo e negativo, né? Vamos eliminar essa parte aí. Faz uma edição aí, viu, produção? Vamos falar dos pontos que são grandes benefícios e que facilitam o missionário em uma equipe intercultural. O brasileiro é muito flexível, tá? Eu acho que a parte do brasileiro ser flexível ajuda muito. O brasileiro, ele é amigável, né? Ele é amigo, ele é sorridente, ele chega... Eu estou generalizando, tá? Eu sei que existem brasileiros aí sérios, que não dão risada, como a gente dá, né, Isabel? É verdade. É, mas o brasileiro tem essa empatia, talvez seria essa palavra, é bem empático, né? É bem simpático, é bem... Ele chega, ele consegue se acomodar naquele lugar e ele consegue fazer o outro ser bem-vindo também, né? Acho que o brasileiro é muito, nesse sentido, ele acolhe, né? Nós, no Brasil, somos uma cultura que acolheu várias culturas e a gente conseguiu acolher os japoneses, a gente conseguiu acolher os italianos, a gente conseguiu acolher os turcos, né? Então, assim, outras nacionalidades... Estou falando, assim, os mais antigos, os africanos, gente. Poxa vida, os africanos. Então, assim, a gente acolhe, né? Todo estrangeiro que vai para o Brasil sente bem acolhido. Então, nós temos esse lado positivo, que eu acho que é muito bonito, é muito gostoso, é muito... Facilita bastante, facilita bastante para o brasileiro, né?